Mostrando aqui hoje um pé de cambucá, uma arvorezinha de cambucá. Olha só que coisa linda. Muita gente fala, eu quero uma árvore para fazer sombra ou uma árvore bonita. Aí eu sempre aconselho o cambucá, entre outros, mas o cambucá aqui, porque ela forma uma copa bem densa, bem fechadinha, bem... Além de tudo, além de ser bonita, a forma dela, ela nos dá o fruto. E o tronco também, ela tem um tronco bonito, um tronco bem assim, como se fosse um tronco de goiabeira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou mostrar aqui. Olha aqui, mostrar de perto, um tronco limpo, um tronco bonito. Olha que maravilha. Uma madeira muito resistente, por isso que eu falo que é uma árvore bonita. Até essa aqui não está podada, se desse uma podadinha nela, ele não passe para ter mais acesso ao pezinho, para não ficar tão longe. Aí ficaria melhor. Imagina que uma árvore dessa, se esticar uma rede de um lado, no outro, por duas, uma perto da outra, a árvore limpa, a árvore... Olha, e está cheio de frutos. Olha que coisa linda. Deixa eu pegar um cambucá. Ela é igual jabuticaba, ela dá no tronco. Olha, deixa eu tirar essa. Olha o tamanho desse aqui. Ela é grande, é maior que uma... Essa aqui ainda está verde, ela cresce mais. Eu só tirei para poder mostrar. Deixa eu mostrar que está meio escuro. Olha que maravilha. Além de tudo, é muito gostosa. Eu gosto demais de cambucá. Essa aqui eu vou fazer uma muda também. Eu tenho muitas mudas. Eu tenho muda com a média de dois metros. Muda com tronco grosso. Tem bastante lá. Tem mudas pequenas. Como eu mando para todo o Brasil, eu tenho que ter mudas pequenas e tenho que ter as grandes para retirar. Olha lá. Vamos mostrar melhor aqui. Eu não posso sair muito daqui devido ao sol. O sol vai me atrapalhar. Olha aqui. Na parte de baixo, cheio de frutos. É muito bonito, muito gratificante ver uma coisa dessa aqui. Enche os olhos, dá uma paz muito grande. Uma árvore bonita demais. Não posso ir desse lado aqui é contra o sol. Vai atrapalhar, mas... Para plantar num jardim isso aqui, se bem que eu tenho ela em vaso também. Dá para deixar em vaso. Estava tentando pegar um ângulo melhor para mostrá-la. Essa aqui está com uns dois, três, uns quatro metros. Muito bonito. Tem gente que chama o cambucá de jabuticaba amarela. Justamente porque ela dá o fruto no tronco, igualzinho, né? Olha aqui agora. Mostrando de outro ângulo. Para cima só atrapalha. Tem um buraco aqui. Deixa eu mostrar aqui. Como que ele dá. Olha só. Fruto bem colado nos galhos. Olha só. Olha o tamanho dela. Uma delícia. Muito, muito, muito bom. É claro que tem... Depende de gosto, né? Deixa eu morder uma aqui para... Olha como a galé por dentro. Suculenta. Hum. Pena que não dá para explicar o paladar. Uma delícia. Bom demais. Não fosse bom, não teria... Deixa eu mostrar aqui. É mais pertinho. É mais pertinho. É muito gostoso ter uma árvore dessa aqui. Muito bom. Não está de parar de comer. Bom demais. Aproveitando que eu estou do lado. Aqui tem uma jabuticaba. Olha, desculpa. Do lado aqui é uma lixia. Uma árvore de lixia. E olha só o tamanho... Não tem nada a ver mostrar a jaca agora, né? Mas só porque eu estou aqui... Eu vi... Aqui seria muita chuva. Não conseguia chegar aqui, ó. Olha só o tamanho da jaca. Oh, falando em jaca, eu tenho mini jaca. Mini jaca, o fruto dela... O máximo é assim... O tamanho de uma bola. Olha só que maravilha. Coisa linda. É muito lindo ver isso aqui, gente. Muito, 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 muito bom. Uma jaca enorme. Deve pesar aí uns 10 quilos. Olha lá no topo da árvore. Vamos ver se dá para mostrar bem lá no finalzão. Não dá, não. O sol atrapalha. Tem uma lá gigante. Maior que essa aqui que está aqui embaixo. Sem ser essa daqui que eu estou mostrando aqui, ó. Sem ser essa aqui lá no topo, ó. Lá, tem um... É muito bom. E olha que sombra gostosa. Olha que ar gostoso. Tem gente que tem um sítio, uma chácara. Planta um pé de jaca. Planta um pé de cambucá. Essa sombra aqui vale ouro. Esse ar puro aqui que ela nos proporciona vale ouro. Bom demais. Não dá para... Não dá vontade de sair daqui. Dá vontade de ficar aqui o tempo todo. Comendo frutos. Hum... Cambucá muito gostoso. Nossa. Só quem conhece mesmo para poder dizer o quanto é gostoso. Porque não dá para a gente passar assim em palavras e o quanto é gostoso. Estou vendo lá em cima. Bom, está aí. Alguém quiser muda de cambucá, principalmente para retirar. Já que eu tenho árvores lá com dois, três metros de altura. Até tem maior também, mas está no chão. Para retirar é só falar comigo. Não só cambucá, como muitas outras árvores frutíferas. Se quiser ver outras árvores frutíferas, é só entrar no meu site. www.pomargalvao.com.br O meu WhatsApp é 11-945-198-936 Lembrando que eu não atendo o telefone. Eu só respondo mensagem no WhatsApp. Só isso. Não dá para atender que eu vivo plantando, atendendo. Então não dá para ficar toda hora atendendo o telefone. Mas eu respondo as mensagens. Tá? Então agradeço a senhorário comercial. E no meu site ela tem outras mudas frutíferas. Caso queiram dar uma olhadinha, é só entrar lá. Eu vou tentar deixar o link na descrição do vídeo. Ah, outra coisa. Eu vendo pelo Mercado Livre. Mudas menores, né? E no máximo um metro quando ela dobra. Porque o limite dos correios é 70 centímetros. Então tem que dobrar ou podar. Só que tem um detalhe. O Mercado Livre está excluindo o correio de todas as mudas frutíferas. Não pode mandar planta. Então a gente tem que ficar dando voltas. Vamos supor, compra lá um... Eu anuncio uma panela de pressão. Olha, 50 reais. Você manda uma muda de cambucá no lugar. Para poder a gente enviar. Porque eles não estão mais permitindo. Então tem que ficar encontrando um jeito de mandar. Agora falando de... Eu faço enxertos. Aí eu pego... Eu tenho pés de jabuticaba. Aí eu pego um galho que esteja produzindo. Galho que está produzindo aqui. Vamos supor, esse aqui está em uma grossura boa. Eu pego um galho bom. Deixa eu ver como... Nesse aqui tem o fruto. Eu corto o galho aqui e faço enxerto na jabuticaba. Então tem gente que quer um pé de jabuticaba com a média de um metro. Que eu faço própria para vaso. Aí pego um toquinho de um palmo e emendo na jabuticaba. Enxerto. Aí a pessoa no mesmo pé de jabuticaba. Vai ter o cambucá. Que nem eu enxerto o cambucá. Jabuticaba ouro de boi. Tudo no mesmo pezinho de jabuticaba. Que é da mesma... Mais ou menos da mesma família. Então dá para emendar. Olha que um galho bom de cortar aqui. Corto aqui e emendo ele. Olha que maravilha. É o único jeito... É um jeito bom de ter jabuticaba. E também a... O cambucá. No mesmo vaso, no mesmo pé. Enxertando. Como ela já está produzindo. Se eu cortar um galho aqui. É um pedacinho. Ele vai continuar produzindo. Bom, está aí gente. Qualquer dúvida. É só mandar mensagem para mim no WhatsApp. Eu respondo. Não esqueçam que eu não atendo o telefone. Eu só respondo mensagem. Caso eu queira um pezinho de cambucá. Enxertado. Ou jabuticaba enxertado com o cambucá. Me avisa antes. Que eu estou... Eu não venço fazer. Uma que ele demora para pegar. Uns três, quatro meses. Duas que eu não venço fazer. Mas se me avisar antes. Encomendar. Falar. Eu vou querer um pezinho de jabuticaba. Com a média de... Eu faço maior. Mas é uma média de um metro. No tamanho bom que dá para mandar. Olha só. Então qualquer coisa. É só entrar em contato comigo. Meu telefone eu já deixei. Eu estou localizado em Poá. Zona Leste de São Paulo. Do lado da Estrada Velha São Paulo Rio. Facinho. Espero assim. Antes de ir não vá. Apenas me avisa. Quero conhecer. Quero ir pessoalmente. Aí sim a gente agenda. Não é na chácara. Ela é perto da minha casa. Ela é em Poá. Tá bom? Então só isso. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos.